Essa semana fomos conhecer o Museu da Imigração, que fica na Zona Leste de São Paulo, bem pertinho da Estação Bresser, da linha vermelha de metrô. O local é mágico. O Museu da Imigração mostra a história das pessoas que chegaram ao Brasil por meio da hospedaria de imigrantes do Brás. O museu tem um jardim incrível na parte da frente. Logo de cara, as estruturas explicam um pouquinho do que vai ser apresentado no passeio. Tem como tirar aquelas fotos lindas de época, tudo muito impecável. Agora dá uma olhada no tamanho dessa mala. Há também o passeio de trem, que funciona a lenha. É imperdível. Esse parte e último vagão sai às 4h30. No primeiro andar tem a exposição Migrar, que é o grande mote. Tem uma parede com o sobrenome de todos os imigrantes e principalmente as cartas de referência que as pessoas usavam ao desembarcar. Nessa parte dá para retratar o início da imigração de italianos, japoneses e italianos. Foram acolhidas na hospedaria. O edifício, a partir de 1993, se tornou patrimônio histórico. A exposição tem uma instalação que mostra também os 4 milhões de brasileiros que vivem no exterior. O museu também passou a tratar de temas contemporâneos, como mudanças climáticas e a questão dos refugiados. O Museu da Imigração funciona de terça a domingo e, aos sábados, a visita é gratuita. Luciana Pires, de Jundiaí. O Museu da Imigração funciona de terça a domingo e, aos sábados, a visita é gratuita.